O Alto da Compadecida é um marco, eu acho, pra muita gente, né? Qual filme brasileiro você escolheria para ganhar todos os prêmios Grande Otelo? Sou muito apaixonado por Bye Bye Brasil. Sou muito apaixonado por Bye Bye Brasil. Meu Deus do céu! Deus e o diabo na terra do sol! Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira do Santo. Pra Frente Brasil e Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos Oliveira. Pra Frente Brasil, do Roberto Farias. Central do Brasil, Central do Brasil. Por que me faz chorar desde o primeiro minuto? Por que é Fernanda Montenegro? Por que é Vinícius de Oliveira? Vinícius de Oliveira, pra mim, é a prova de que uma pessoa nasce pra ser o que ela é. Vinícius, você é meu ídolo. O meu filme escolhido de hoje, que se tivesse sendo lançado hoje, que eu acho que ganharia todos os prêmios Grande Otelo, seria Irassema, uma transamazônica. Esse filme de Jorge Bodansky, que foi rodado na Amazônia, ele tá fazendo 50 anos e tá sendo remasterizado, vai ser relançado. O Alto da Compadecida é um marco, eu acho que pra muita gente, né? E eu acho um belo filme, que é um filme que agora eu tô vendo com o meu filho, então eu vejo o tempo passando, e aquela história continuando a ser atual e cativante. Eu vou ver que o Carlos Alessandro Meluesco da Viva do lado de metaphbang aqui, eu vejo que você tem um filme que palingou.